Nós estamos aqui em Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, visitando a casa do Armando. Essa casa está sendo construída pelo nosso companheiro, o Nelson. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos também como que essa casa está ficando, está ficando muito legal. Está aqui para vocês o Nelson, ele é o responsável pela obra, ele que está executando essa casa, é do Armando, aqui em Guarani das Missões. Seguindo com nossos vídeos, vamos falar um pouco sobre a estrutura dessa casa. A parte estrutural da casa, que são as madeiras quadradas, elas foram de eucalipto rosa. Toda reforçada, as paredes também, eucalipto rosa, madeira machambrada, seca, acabamento de primeira. Aqui ela já foi dada uma mão de setol em buia, vocês podem ver aqui. Vocês vão poder também ver nas fotos, que aparece um pouco melhor, todo o restante da casa. Vou mostrar aqui um pouco do pessoal montando a duplagem, tem que ter os cuidados para deixar bem casadinho os encaixes, fazer a fixação certa, para que com o tempo ela não venha abrir fresta, não venha abrir buracos na casa, que vai dar um aspecto feio para a casa. Agora aqui nós estamos mostrando um cômodo da casa, para mostrar como é feita a duplagem dela. Nessa casa está sendo utilizado um forrinho de pinos para a duplagem, um forrinho de um centímetro. A questão de pintura, depois você pode escolher, se você achar mais adequado pintar com verniz, ou pintar com uma tinta esmalte, uma tinta clara, também fica bonito. Vai do gosto de cada cliente, mas as duas opções ficam muito legais. Em relação ao forro, essa casa aqui, ela vai ser um forro de PVC. Ela não foi iniciada ainda a instalação, mas aí mais para frente, a gente vai mandar fotos e vídeos para vocês acompanharem também.